São 17 anos de história e agora uma nova conquista. Os futuros técnicos agropecuários acabam de ser inclusos na era digital. O que muda para a gente é um sonho que acaba de ser concretizado. Hoje nós temos, dentro de muitas tecnologias dentro da zona rural, nós ainda temos a carência do acesso à tecnologia da informática. E essa estação vai colocar junto aos alunos ligados à rede de computadores, que seria a informática, e também ter acesso a cursos, considerando que todos os nossos alunos são oriundos da zona rural. Proporcionar aquelas pessoas, principalmente nessa região, por exemplo, nós estamos numa zona agrícola, zona rural, um pouco distante da cidade, que as pessoas que vivem nessa comunidade, os alunos da comunidade, as pessoas que aqui labutam, também tenham a condição de estar incluídos socialmente. O investimento de 50 mil reais inclui, além dos 11 novos computadores, a mobília, a metodologia e a antena, que permite o acesso à internet. Além dos equipamentos que nós fomos passando para a escola nesse momento, nós também damos toda a metodologia, todo o treinamento para que os monitores voluntários deem aplicatividade a esse projeto. É necessária essa inclusão digital para estar formando melhor os alunos. Nós formamos técnicos em agropecuária e é inadmissível ter um técnico em agropecuária que não tem conhecimento de informática. Hoje isso não pode acontecer. Eu creio que até alunos do ensino médio não é uma coisa interessante. Hoje o mundo é informática. Então a gente mantém essa preocupação e a partir disso nós temos esse projeto que vai dar suporte a toda essa iniciativa da fundação e da escola. Antes da implantação do projeto, apenas um computador ficava à disposição dos 206 alunos da escola. As pesquisas eram agendadas e o acesso à internet poderia demorar até 20 dias. O mundo hoje, o Brasil, acho que tudo o que tem hoje é informação. E a informação hoje está ligada altamente, claro, com o computador. Computador, internet. Então eu acho que vai deixar a escola mais completa, vai deixar a escola inteira. Trabalhos que a gente vai poder fazer dentro da própria escola, visando também pesquisas de internet, PPJs, que é o projeto profissional do jovem, que principalmente agora o pessoal do quarto ano vai poder ir trabalhando projetos, estágios. Várias oportunidades vão surgir. O método de ensino utilizado é de alternância. São 15 dias em sala de aula e outros 15 em atividades de campo. O valor pago por mês é de 80 reais. A doação será permanente. Os computadores passam a fazer parte do patrimônio da escola.